E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo pra vocês 5 jogos gratuitos que eu tenho certeza que vocês vão curtir Então deixa o like aqui embaixo que é super importante, se inscreva no canal E galera, seguinte mano, se a gente continuar com esse feedback aí, a gente tá pegando mais ou menos 7 mil likes por vídeo Eu vou estar postando 2 vídeos por dia Então deixa o gostei que é super importante e vamos lá pessoal pro vídeo Em quinto lugar temos o game chamado Jack Owls Vamos lá começar então, esse daqui é um jogo muito bacana, porém um jogo muito simples Começamos aqui então pessoal, a gente controla aqui esse soldado aqui que tá na frente, que tá com duas pistolas E esse outro soldado aqui no canto esquerdo foi o soldado que eu consegui resgatar aqui no meio dessa guerra Então assim você vai jogando, você pode resgatar outros soldados também, acabei de pegar mais um aqui ó Primeiro eu tenho que destruir isso daqui E cara, é um jogo um pouquinho complicado, conforme eu for passando vai ficando bem mais difícil E normalmente no final das fases tem um boss cara, pra você conseguir derrotar e conseguir passar de fase Enfim, esse aqui foi o quinto lugar Em quarto lugar temos aqui o Dragon Ball Z Shin Budokan Pessoal, esse daqui cara é um aplicativo que fez meio que uma união né, do emulador PP-SSPP junto a um jogo Então quando você abre o aplicativo já abre diretamente aqui no emulador Vamos lá começar então Essa daqui é uma versão diferente cara, desse Dragon Ball Z Aqui a gente tem esses modos de jogo, tem um modo aqui que é o Northern Road que deve ser no caso o modo carreira Tem um modo arcade aqui, tem um Z-Trio, eu vou escolher com o modo arcade normal pra gente começar a jogar Deixa eu ver quem eu posso escolher mano, o céu, vou escolher o céu, vamos ver se ele é bom Começamos aqui então pessoal, e esse emulador aqui ele já tá configurado, você não precisa fazer nada cara O jogo vai tá rodando perfeitamente, beleza? Então vamos lá mano, vamos ver se a gente consegue tirar alguma vantagem aqui do Tranks Boa, vamos lá, tem um botão aqui que a gente pode carregar né, a energia Boa, a energia tá carregada, vamos ver se a gente consegue dar algum especial, fazer algo diferente E pessoal, o jogo tá muito bom cara, jogabilidade também tá muito boa, acho que vale muito a pena vocês estarem baixando aí, beleza? Então vamos agora para o terceiro lugar Em terceiro lugar temos aqui o Squad Wars Vamos lá começar então uma partida multiplayer E pessoal, lembrando que esse jogo precisa sim de conexão com a internet Vou deixar aqui no modo automático pra poder atirar, que assim que eu ver o cara já começa a atirar Beleza, vamos lá, vamos correndo Esse jogo aqui ele foi lançado recentemente cara, então tem que ter muita atualização pra poder melhorar o jogo Mas eu acho que o jogo já tá muito bom o cara lá ó Boa, conseguimos achar Ele não tá vendo onde eu tô Nossa mano, já era Agora já era Ele vai aparecer ó Nossa, acabei morrendo cara O cara demora muito pra morrer Eu acho que esse é um pequeno defeito do jogo Porque tinha que ser um pouco mais rápido A gente deve ter que dar, sei lá, mais ou menos uns 20 tiros no cara pra poder matar ele Isso eu acho um erro Agora eu mato Agora já era, consegui matar Até que é um efeito bacana quando ele morre, mas enfim Esse daqui é o game galera, então vamos agora para o segundo lugar Em segundo lugar pessoal, temos aqui o Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team Cara, meio difícil falar o nome desse jogo, mas vamos lá Ele também é aquele mesmo processo que eu falei pra vocês do emulador de PSP Vou botar aqui o New Game pra gente já começar a jogar Começamos aqui então pessoal E é o seguinte, esse Dragon Ball Z aqui é um pouquinho diferente, é no estilo mais 3D Eita mano, já tô apanhando pra caramba aqui Deixa eu ir pra frente A gente pode selecionar quem a gente quer lutar Eu tô lutando com 3 ao mesmo tempo Eu posso mudar aqui ó A mira, como vocês podem ver Posso selecionar quem eu quero bater Vou bater no Gohan que tá logo do meu lado aqui ó Boa Isso aí Agora vamos sair de perto que o cara tá mirando já ó Eita mano, o Gohan já brotou aqui do nada Como vocês podem ver o jogo tá rodando lisinho cara Não tem nada que reclamar aqui desse jogo Deixa eu mudar a visão aqui senão eu não vou conseguir enxergar nada Boa, vamos lá, vamos lá, vamos lá A gente não pode deixar ele carregar cara Ele tá carregando, tem que carregar também mano Tô sem energia Vamos carregar com muita calma, calma Ah mano, você tá me tirando Olha minha vida cara, tá pouquíssima já Mas enfim pessoal, esse daqui é o jogo Então vamos agora para o primeiro lugar Em primeiro lugar pessoal, temos aqui o Monster Super League Pessoal, eu gostei muito desse jogo Porque ele é um estilo parecido com Pokémon Vou mostrar aqui pra vocês Eu tô aqui com essa personagem aqui Que ela tá no nível 6 cara Eu uso ela pra caramba, era pra poder tá lutando Esse daqui é o meu personagem principal É o personagem que eu uso Esse daqui digamos assim, são os Pokémons que eu tenho Esse daqui, tem esses dois aqui também Tem aquele lá E tem esse daqui também que tá bem aqui no canto Então vamos lá pessoal Vamos começar a jogar pra vocês entenderem como que é o jogo Essas daqui digamos que são as cidades que a gente tem que passar Aqui ó, são diversas cidades Eu não sei que partes são essas daqui Se são tipo insígnias né Como tinham no Pokémon Vamos botar aqui a primeira cidade Que foi de onde eu parei Eu tô aqui na quinta fase Começamos aqui então pessoal Esse daqui são os 4 Pokémons que eu tenho Digamos assim Eita, tem um item raro ali que a gente pode estar pegando A gente tem também Digamos assim Entre aspas né Pokébola pra poder estar pegando Esses Pokémons que aparecem por aqui Vou mostrar agora pra vocês Tem aqui a opção de capturar Então a gente tem 3 chances pra poder estar capturando ali Essa menininha aqui ó Vamos ver se a gente consegue Vou tirar do modo automático Senão vai acabar matando ela sem querer Vou tentar capturar ela Vamos ver se eu vou conseguir Bom, vou deixar aqui pra poder capturar E vou selecionar ela Vamos ver se a gente vai conseguir capturar ela Beleza Ele vai dar um tiro ali Vai sair meio que uma medalha né Vocês vão entender como que funciona Beleza Ela ficou presa Vamos ver se ela vai conseguir Ficar Beleza Conseguimos aqui capturar ela Sucesso Agora a gente tem que derrotar Esse outro personagem Vou botar aqui no modo automático E vou aumentar a velocidade Pra vezes 3 Só que a diferença é que aqui A gente tem os ataques especiais De cada Pokémon Eu tô explicando assim Pra vocês entenderem Como que funciona Então vamos lá Tem a barrinha de energia Aqui na parte de baixo Como vocês podem ver E tem a parte de cima Que no caso é a vida De cada um deles Vamos lá Falta mais um round Apenas pra gente poder ganhar Mas enfim galera Esse aí foi o vídeo Cara Se vocês gostaram Deixem seu like Que é super importante Pra esse vídeo aqui Se inscreva no canal Para acompanhar os top jogos Que eu faço aqui Diariamente Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Pessoal Eu vou ficando por aqui Obrigado.